Olá galera do Clóvis Vídeo de Proluxo, aqui é o Bruno Guedes, estamos em mais um vídeo, hoje eu vou falar sobre os oportunistas, a galera que compra um item barato e vende a 3, 4, 5 vezes mais do valor que foi comprado, então eu tinha falado isso na parte que eu ia fazer esse vídeo, a galera apoiou e tal, porém eu tive vários problemas, meu HD foi pro sapo, pedi tudo, tudo, eu tive um stock de 5 vídeos, foi tudo pro sapo. Se fodeu! Tá? Então eu vou ler sobre esse vídeo aí, pra alertar aos novos colecionadores e a galera leiga que ainda não sabe, ainda acha que o valor é esse e tá estragando, tá acabando com o mercado de colecionáveis, então roda aí! Bom, essa prática já vem acontecendo há muito tempo, porém de uns, de uns, de uns, alguns anos atrás ela deu uma diminuída, né? Às vezes também, devido à crise que vem passando nos países, questão de pô, tal, tudo tá ficando caro, então a gente acaba não conseguindo enxergar isso. Porém, nos últimos meses, com o relançamento do Saga Revival Edition, foi vendido na pré-venda a 300, 400 reais, dependendo da loja e do vendedor que você tava comprando, tinha essa variação de preço, porque cada loja tem um lucro diferente, entendeu? Cada loja tem um lucro diferente, se você paga o lucro que ele vai tirar ali o salário dos funcionários, dependendo às vezes do local da loja, etc e tal, tem tudo isso e tal. Então, e antes de mais nada, a galera falou assim, pô, fala com quem você compra, onde você compra, eu vou fazer um vídeo só disso, que a galera tá perguntando, eu vou fazer um vídeo só disso, que vai ficar fixado e a galera vai assim, pô, comprou com fulano, com ciclano, na loja X, loja Y, então já são os que eu vou pegar, tá? Bom, essa prática já que vem acontecendo nesses últimos meses aí, galera comprando Saga, criando Saga, 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 e aí o pessoal tá se aproveitando dessa vontade de colecionadores novos e antigos, que não tiveram Saga X, e tão pegando o item e jogando o preço lá na casa do caralho, o vendedor vendendo por mil, mil e duzentos reais, cara, isso é um absurdo. E você que compra figurino acima do preço, você está abacalhando, está estragando, está sacaneando, sem saber, sem saber o mercado de quilômetros. Agora, você que vende isso, rapaz, tão oportunista, viu, velho? E você é um antário. Porra, tu é, eu tô, ou, eu podia fazer um programa policial igual o Cadeira Sem Cessura do Mestre Alborguete. Eu vou te falar um negócio com você, velho. Tu é o cara, velho. Porque tu pegar um item com quatrocentos contas, vender por mil, duzentos, mil, quinhentos, dois mil e nem comprar, tu vai ficar rico, hein? Então, cara, esse tipo de ação, esse tipo de prática, eu acho totalmente errado. Totalmente errado. Ah, mas tem loja que vende assim, eu não sei o quê. Se eu vejo uma loja que vende um item a mil reais, se eu vejo uma outra loja vendendo o mesmo item por quatrocentos, o que eu faço? Com você eu não compro, eu vou comprar com você. Essa loja aqui, X, ela pode ter alguns itens no bom preço. E, às vezes, um item dela é caro pra caralho. Então, assim, mas eu não vou comprar com você, esse item eu quero comprar, mas com você é caro, vou comprar com fulano que é mais barato. Beleza. Agora, a gente vê muito em grupo, em mercado livre, vendedores, assim, que não são, vamos dizer, lojistas, que pegam o item e tomam mil contas aí. Cara, então, antes de mais nada, galera, pesquise, pesquise. Hoje o vídeo, ele também recebe como uma dica pra vocês. Pesquise. Eu geralmente faço o seguinte, eu quero pegar um item, comprar um item na minha coleção. O que eu vou fazer? Eu vou olhar em várias lojas que têm referências, lojas de vendedores que possuem referências. Uma coisa que eu nunca faço é, vou olhar no grupo do Facebook a galera que tá vendendo. Cara, sempre tem nego que dá cana. O cara vende um item lá por um preço, chamativo, porque ele quer a grana rápido, você vai, compra e não recebe o item. Não faça isso. Tem vendedores no grupo do Facebook que são pessoas decentes e honradas? Sim, tem, é só você olhar as referências, o cara vai e fala, já vendi pra fulano, pra ciclano e pra beltrano. Tem as referências, o cara tem um link lá com as referências de itens que ele já vendeu e que deu certo. Vamos no Fora of Miva Evolution, quando você comprava uma figure, um produto com um dos vendedores, assim que chegava, o comprador criava um tópico com o nome do vendedor, o que ele comprou, e ele falava, descrevia como que foi a transação, a negociação que ele fez com esse vendedor. Então ele dava, tinha lá, vendedor nota mil, fulano de tal. E ele elogiava, falava, o cara dava referência. Quando o cara era zero ou ela, o cara te dava cano, você comprou, o cara sumiu, vendedor nota zero, entendeu? Aí a galera vai, esse cara aí, se ele aparecer aí, ele é fumo. Então, primeiramente, você que tá começando a colecionar agora, o que você tem que fazer é pesquisar. Veja nas lojas, primeiro. Ah, mas o nacional tá muito caro. Veja nas lojas de fora, a Nippon, né? Nippon, a Miami tem a HL Jump. São excelentes lojas. E, cara, outra coisa, isso é a questão do vendedor chegar, botar o item que foi relançado há pouco tempo, e no preço do orbitante, você fala, pô, o item acabou de chegar até esse preço, o cara vai jogar aquela conversa. Ah, o item já tá ficando raro, a procura é alta. Quer saber se o item tá raro? Vá na Nippon, na Miami ou na HL Jump, e veja lá o valor do item. Olhei um dia, olhei na segunda-feira. Chegou na terça, ou na quarta, ou na quinta, eu olhei de novo, o preço subiu. Aí você vai parar e pensar, porra, essa merda aí tá subindo o preço. Por quê? Por que que tá subindo o preço? O preço. Aí você vê, pô, mas o dólar tá estável, né? O dólar tá estável. Mas tá subindo o preço por causa de quê? Que a procura tá sendo alta, tá tendo pouco vinte no mercado. Aí já está ficando raro. Aí você já tem que se preocupar. Aí você já tem que se preocupar. Então, pesquise, pesquise. Cara, eu vou comprar uma figura, cara, eu demoro um mês. Sem sacanagem. Ela pode ficar rara durante esse tempo, ela pode ficar rara. Então eu vou fazer o quê? Esse Goku aqui, quando ele foi anunciado, eu falei, vou comprar esse Goku. Vou comprar, vou comprar. E tal. Fiquei acho que dois anos. Fiquei dois anos que eu lanci isso no Goku. Ele lançou no finalzinho de 2015, né? Mais ou menos assim, dois anos, um ano e pouquinho. Vou comprar. Chegou esse ano, eu falei assim, ah, eu tô com grana, eu vou comprar aí. O que aconteceu? Eu já não achava em nenhum lugar. E quando eu achava, já era por 270, 300 reais. Eu falei, pô, vou me ferrar. E aí, eu achei um anúncio, já de um amigo meu, que eu já compro desde bastante tempo. Vou até deixar o link na descrição aí pra galera ver quem eu compro. Do videocleto. Eu compro dele, na hora que tem, Belo Horizonte, o frete fica mais em conta comigo. Foi posto, o anúncio de caralho, eu tenho que pegar esse item agora. O preço tá supimpa. Foi 220 que eu paguei nele. 240 com o frete. Eu falei, pô, vou pegar ele, vou ter que pegar. É oportunidade única. A gente não que ele jogou, sentiu um monte de gente querendo. E era finalzinho do mês, o pessoal tava meio duro. Falei, pô, e agora? Eu falei, eu quero essa porra agora. Falei, não, beleza. No outro dia fui paguei, chegou na sexta-feira, demorou. Foi sedex, rapidinho. Um dia, mais ou menos, demorou. Então, cara, você tem que pesquisar. Não importa o tempo que você demore pra comprar essa figura. É muito melhor você, às vezes, demorar pra comprar essa figura e economizar do que você comprar logo de cara, pagando um valor absurdo Passar uma semana, você vai e acha o item que você acabou de comprar bem abaixo do preço. Eu já passei por isso. Eu já comprei o busto do IOS. Eu paguei caro, é 209 reais. Porra, tudo isso? Porque todo mundo no meu sofá tá raro, tá raro, tá raro, tá raro, tá raro, tá raro, tá raro. Eu comprei. Passou um mês, veio o lote nacional por 89. Você é burro, cara? Que loucura. Eu fiquei putaço, velho. Eu fiquei putaço, putaço. Tudo bem que os tempos lá eram totalmente diferentes de hoje e tal. Hoje, no adicional, você, espero que vai estar lá na casa do caralho o preço. Mas, cara, pesquise, pesquise, pesquise. Se você vê um cara vendendo item por mil contas, o que você faz? Vou pesquisar. Será que é um mês que tá valendo esse preço? Dá uma olhada nos vendedores. Ah, tem lojas, lojas de fora. Vê lojas de fora, essas que você tem. E a Miami, a Guilherme e tal. Dê uma olhada. Ah, mas eu tenho medo de ser taxado. Cara, tento tirar todas as suas dúvidas sobre taxa, sobre tributo e tal. Eu vou até depois, mais pra frente, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu fiquei um tempo sem importar. Então, eu tô meio por fora. Então, eu vou fazer uma pesquisa sobre isso, fazer um vídeo sobre tributos, sobre a taxa e tal. Eu, ultimamente, já não tô vendo muita gente sendo taxada. Tendo que pagar taxa. Então, eu tô vendo gente pegando várias peças e não estão sendo taxadas. Agora, eu também vejo gente pegando uma peça e sendo taxada. Então, é taxa de idiota. Tô brincando. Então, tem que ficar atento aí. Então, cara, pesquise. Enquanto tiver gente que compra com oportunistas, que é com essa galera que vende a mil cacetadas um item que vale 400 ou 600, a gente vai tá fudido. Nós não vamos continuar colecionando. Entendeu? Então, o vídeo, cara, é o seguinte. Busque referências. Eu entendi a referência. Referências de vendedores e lojas. Faça uma pesquisa durante uma semana, se for o caso, ou um mês até. Loja tal, pega as lojas de maior confiança e vendedores de maior confiança e veja se essas lojas e vendedores têm o item que você quer. Se tem, o que você vai olhar? Primeira coisa, questão de preço. Claro que, às vezes, o Itequilo custa 280. Com o fulano, custa 250. Mas com o frete desse cara aqui, do 250, vai ficar mais caro do que esse de 280. Vamos supor, com o de 250, o frete dele vai ficar 30 reais. Então, vai pra 280. É, 280. E com o cara de 280, às vezes, o frete dele, tipo assim, vai ficar 20 reais. Às vezes, uma vez, eu tô te vendo 10 reais, você vai pegar o 280. Ou, às vezes, é o contrário. O cara de 250, o frete dele é lá pra 50 conto. E o de 280, você vai pagar só 10, 15 reais de frete, dependendo do que for. Então, pesquise, pesquise. Preço, preço, preço. Não vai nessa de tipo, ah, o cara tá vendo por 2 mil reais uma figure. E eu achei numa loja custando 600. Pô, mas tá muito barato. Pô, essa loja de 600 aqui deve ser furada. Deve dar cano. Aí, você vai pegar um cara de mil reais. O cara pode até te mandar um item. Aí, você fala assim, pô, aí passa uma semana. Passa dois dias que você comprou a figure de mil reais com o cara. Aí, vem os postos da galera no Facebook. Ah, eu comprei na loja X. Tava vendendo esse item por 600 contas. Aí, você fala assim, pô, aí o cara com o item assim, eu tô feliz e tal. E você fala assim, pô, paguei mil reais nessa porra. Pesquise, pesquise. Então, galera, esse pessoal aí, os cambistos. Os famosos cambistos. Na minha época, a galera comprava item usado. Olha só, meu caro, filha da puta. Os caras comprava item usado. Aberto na caixa. E o cara fazia, na hora que chegava, ele pagava tipo 400 reais. Eu já vinha como pagar 600 reais um Saga X usado. Na hora que chegava, o cara lacrava, lacrava entre aspas, né? O cara pegava o durex, passava nos blisters, igual tem uma figura lacrada. E passava na caixa. E falava, Saga X, lacrado, bonitinho. Mil reais. Oportunidade única. Aí, nego lá, comprava. Ela comprava um item usado. Às vezes, o cara fala assim, pô, isso aqui é do meu primo, viado. Aqui, ó, tem a maquinha aqui, ó. Tem o meu, tem o nome dele na caixa aqui, completo, por dentro. Nossa, cara. Então, é, tem que ficar atento. O negócio é você pesquisar. Pesquise. Vai comprar qualquer coisa. Um carro, um DVD, o que for. Pesquise. Hoje, a gente tá vivendo situação de crise. O país tá parado. A gente tem gente desempregado. Tem gente tá correndo atrás de, né? De, tá, tá, tá empregado, mas você tá com medo de ser mandado embora. Então, você pagar alto no produto. Que você acha bem mais barato. Se você tiver a paciência de pesquisar, você vai economizar muito mais. Entre pegar um item caro. Entre pegar um item caro. E, eu manter o meu dinheirinho guardadinho ali. Eu fio manter meu dinheirinho guardadinho. Porque pagar caro num item. Mesmo que eu tenha uma puta vontade de ter ele. Mesmo que eu tenha uma puta vontade de ter ele. Então, fica atento. Tolerado Dragão! O quê? Você é um homem muito corajoso. Se cercou para lutar. Então, galera, o vídeo de hoje foi sobre os meus continuistas. Eu dou umas dicas aí pra galera pra ficar atenta. Porque, cara, é algo que acontece muito hoje em dia no mercado. Tá voltando a acontecer com mais frequência. Devido a esses lançamentos. E pode ter certeza que o Chaka Chegani vai ter mais isso. Então, fiquem atentos, tá? É a segunda vez que eu gravo esse vídeo. Meu HD deu um puta de um problema. Assim que eu gravei esse vídeo. Eu passei pro computador. O HD... Meu PC foi atualizar. E perdeu todos os meus vídeos. Todos os arquivos. Perdi tudo. Tudo, cara. Meu Deus, pornozinho. Tudo. Foda. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É uma dica. É... Desculpa se eu exaltei. Mas, cara, a gente fica puto. Porque a situação do nosso país já tá uma merda. Aí você vai comprar uma figura, cara. Um boneco, às vezes, porra... Uma porra de um boneco. Uma coisa... Um hobby que você tem que tá ficando caro. Devido a pessoas que querem ganhar dinheiro em cima de você. Isso é foda. Isso é chato. Isso é desagradável. Isso faz que a gente... Deixa a gente cada vez mais puto. Então, eu tô acostumado pra caralho. Então, velho. É foda. Você vai comprar uma figura que você gosta. É um hobby. É uma válvula de escape que você tem. Que você sai daquele dia a dia pesado. Você tá no trabalho lá, que é injeção de saco. Cabeça quente. A gente chega em casa. Pô, vou montar uma figura minha. Pô, chegou meu bolotinho do dia. Chegou sua sigla. Você para e vê. Pô, tá difícil de colecionar, velho. Achei que isso é uma coisa agradável. Tá sendo uma coisa trabalhosa. Então, é isso aí. Fiquem as dicas aí. E aos oportunistas, cara. Parem com isso, velho. Porque tá chato. Tá chato. Nossos colecionadores de cloth myth, de essa garfugua, do que for, nós vamos acabar com essa prática de uma vez por todas. É isso aí. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto